o cara eu tô sentindo hoje que vai vir meu night five em sensacional bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala do sejam bem-vindos a mais um vídeo de summoners wars o meu seu nosso dia de sexta feira sumonada de cesta galera ou cesta do invocador eu ainda não decidi o nome desse quadra então me ajudem invocação de cesta cesta do invocador ou sumonada de sexta-feira antes de mais nada esse vídeo oferecimento já estão vendo aí do picpay galera onde você pode fazer uma carteira virtual virtual e transferir dinheiro para os seus amigos ou fazer doações e para youtubers no caso aí estou pedindo apenas um realzinho por mês através desse aplicativo você vai baixar vai instalar vai vincular sua conta né para você conseguir transferir dinheiro da sua conta do mundo real para essa carteira virtual galera certo lembrando que você ganha apenas um real quando você já se inscreve no aplicativo se tiver algum meio de ter quem te indicou coloca lá galera arroba o do oficial beleza também se tiver esse vídeo aqui por outro canal por outro linha né por outro site lembre vai lá no youtube.com barra do oficial ou pesquisa lagudo oficial toda semana eu posto vídeos galera e também quando você já está inscrito no youtube né você vai entrar no seu canal na sua primeira página vai ter aqui inscrições se tiver algum número aqui é porque eu postei vídeo e também você pode vir aqui no facebook.com barra do oficial e visualizar aqui galera que eu posto vídeo toda semana porque que tá acontecendo isso e porque que eu tô falando isso porque simplesmente pessoal pergunta e aí gudu quando é que vai ter um vídeo novo agora vídeo novo geralmente em sábado e quarta-feira ao meio dia mas eu coloco mais vídeos durante a semana então é interessante você está sempre aí algo do coco de novo vou lá digitar no canal dele né vamos pesquisar lagudo clica aqui nesse no primeiro link ele tem o cara de óculos sou eu né e tá aqui assim o piloto cara deixa que eu reproduzir todos você vai ver que os últimos vídeos postado galera é a primeira playlist é muito tranquilo você também quiser ver outros vídeos aí é só você descer aqui vai ter várias playlists para vocês acompanharem o que que eu tô postando tá no meu canal beleza então é só ficar perguntando tal e também conto com a colaboração de vocês para vocês seguirem eu no twitter né assim que vocês abrirem o meu canal vai ter lá o facebook o twitter instagram tá e o próprio site beleza e na descrição desse vídeo também no comentário vai ter os links aí então eu conto com a colaboração de vocês e também compartilhe beleza então é isso galera vamos lá sem mais delongas em sem mais enrolações vamos para o vídeo aqui de fato beleza seja talvez da tela aí que hoje eu vou fazer algumas invocações aqui tá e o que que acontece ó peraí deu problema na minha câmera aqui cara bota faca bota faca bota faca bota faca bota faca desse tomando a câmera aqui aguenta aí aí beleza bom vamos lá é as invocações hoje galera vamos ver o que eu tenho aqui de bom pra vocês infelizmente aí faltou alguns cristais tá porque eu não vou conseguir comprar aqui os pergaminhos místicos dessa semana infelizmente é aqui no pacote não opa bugou é especial aí beleza faltou aí apenas 20 galera 20 mas enfim né eu infelizmente não acabei não fazendo aí porque precisa das missões cumpridas tá eu acabei não não coletando aqui os cristais inos eu gastei alguns cristais então eu sinto muito meus queridos mas vocês não vão ver vai ficar para a próxima semana tá essa invocação com mais de 11 pergaminhos aí porém eu já tenho alguns programas aqui de invocação tá é difícil hein que eu dropei na semana que são os cinco pergaminhos daí fica aquele critério né galera o que que eu posso fazer eu posso invocar alguns programas desconhecidos aqui tá bom e agora eles têm uma nova atualização em que você já tá vendo na tela que aqui é o evocar x10 ou seja onde eu invoco 10 pergaminhos ao mesmo tempo para ver o que que acontece vamos tentar fazer essa invocação aqui para ver o que que acontece ao mesmo tempo vamos dar skip em todas olá ó é só vem o porcaria ó que legal todos os bonequinhos ali né 10 evocações não veio nada não brilhou para ninguém excelente então a gente faz um programa místico e 10 evocações desconhecidas beleza o programa místico aqui como eu não tenho 10 então meio que whatever né porque eu ainda preciso fazer o verômos cara vamos ver se vai brilhar é o primeiro não brilhou vamos ver o que que veio a martian cat vai virar food de alguma coisa não sei se ela vai me ser útil tem outros personagens melhores tá e vamos lá evoca mais 10 aqui o meu deus do céu cara deu o espaço full vou ter que né vou ter que ir lá e dá um melhoria para mim que eu tava full de espaço galera não sei eu tava com 20 espaços ali vamos fazer uma coisa rapidão aqui porque senão vídeo vai ficar muito longo eu sei que vocês não gostam de vídeo longo mas então foda-se né eles deveriam aumentar isso daqui também cara é só esses cinco espaços aqui tá me irritando certo cara esses daqui eu pego muito fácil ainda mais agora com 10 evocações vai ficar bem mais simples né mas enfim atualizou aí o summoners essa semana e e tem bastante coisa eu não fiz o vídeo de atualização se vocês quiserem saber o que que atualizou ou não vocês vão ter que correr atrás aí e outros youtubers eu tô achando o summoners é bem chato bem difícil porque é muito sacal você ficar fazendo fazendo farm né é muito interessante saco cara chovei aqui a é tá certa 20 monstros legal 80 10 é sumona um acabou fodeu ou então você mora tudo lá porque senão o vídeo vai ficar gigantesco demais como sumonar direto aqui os pergaminhos místicos vamos lá me desejem sorte e não veio raio beleza tem opa frankstein de fogo cara esse bicho aqui vai servir para o meu com correndo né não vai virar food por causa que ele ignora a defesa vai servir para gvg eu sou noob né cara então fazer o que né cara beleza frankstein ali ótimo vamos ver aqui nossa brilhou meu deus raio cara nossa vem ver o vamos cara a não sei que bicho que é esses quatro estrelas a caramba cara veio um agente neostone a não sei se é bom magia cortana ataque inimigo e remover todos os benéficos do alvo c2 o mais efeitos benefícios removidos a barra de ataque de todos os aliados aumentará em 20 por cento cada rodada o legal cara é interessante cura todos os aliados em 30 por cento hb máximo é um personagem de suporte agente neostone ataca os inimigos 200 cada um possui um amigo errar duas rodadas caramba cara interessante cura todos os aliados em 30 por cento hb e aumenta a defesa por duas rodadas essa habilidade gera um escudo que dura duas rodadas equivalente a metade a metade da cura excessiva não entendi essa habilidade gera um escudo que dura duas rodadas e é equivalente a metade da cura excessiva bom provavelmente vai servir de defesa na minha arena mas enfim cara eu não entendi ela gera um escudo por duas rodadas e equivalente a metade da cura excessiva ou seja a cura excedeu e o escudo será uns 5 mil de vida ataque inimigo e remover todos os benefícios c2 o mais efeitos foram removidos a barra de ataque de todos aliados aumentará em 20 por cento é só por se o cara tiver muito bufado então é bem legal isso daqui caramba eu vou ver depois como é que funciona ela nos vídeos do youtube em outros canais então enfim é legal cara o brilho já foi vamos terminar de focar aqui né espero que brilha mais uma vez mas acho que não vai vamos ver o que que veio de fud aí ao guardaélfico de novo eu já tenho um guardaélfico então provavelmente daqui vai servir para passar algum personagem meu para quatro estrelas porque tá tendo evento também meu deus raio de novo cara caramba velho verômos por favor a vem um ninja de fogo que droga cara nossa duas vezes que era uma pena que eu não tenho mais que eu não tenho mais pergaminho cara sensacional cara da dois ganchos no inimigo no queixo do inimigo cada soco gera de a vai estudar a cara vai estudar três rodadas interessante atrapalha o dano que causaria a sua morte com uma chance que você não matar os medidores é que o louco o bicho joga estrelas ninjas infeliz o dano contínuo é meio bosta né mas fazer o que depois eu vejo também para que serve não eu tô me segurando aqui mas assim é onde é que eu poderia conseguir ele né mas não mais 10 aqui né é a arena que tá arena ela mudou também ela tá bem diferente cara vai caralho a arena ela tá bem modificada aqui ó é bem diferente jeito que você entra aqui e eu realmente precisaria cara de mais 10 e eu preciso de mais 10 aí é mais 10 não mais 20 cristais para fazer o resto dos 11 invocações mas isso cara brilhou duas vezes cara meu deus eu poderia fazer o sumão das pedras lá né mas eu acho que não tem nenhum bicho que invoque o veromos cara que sirva de fude para o meu querido veromos então por isso que talvez eu não vou invocar os fragmentos aqui eu só vou tentar pegar esse e esse meu deus cara porque tá no automático eu fiquei louco aqui cara meu deus não era para ficar automático não porque eu precisaria né disso mas enfim agora já deu merda mesmo então foda-se eu não vou deixar no automático terminar aqui porque sempre da merda matar logo essa porcaria de ser vampiro dos infernos nossa mano fodeu vai dar ruim meu deus cara não não mata não a caralho deus cara que eu não queria que fosse vampiro do diabo mata logo essa bosta esse bicho agora mata você ai não morreu cara o galera esse foi o vídeo de hoje das invocações eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo curta compartilhe se inscreve no canal e infelizmente é uma pena cara exato uma extrema pena ali a qualquer defesa aqui mais ataque eu vou matar ela mesmo da impaciência eu achei muito triste cara não ter vindo um veromos ou não ter vindo um monstro que realmente eu pudesse mas veio duas food ali aqui tá ótimo vem um personagem também que eu vou poder usar em combos futuramente que é o frankstein de fuego matar logo essa bosta aqui beleza deu um lag nervoso da conexão tá logo ganhei mais dois mas eu precisava de 20 ainda cara de 20 cristal aí merda isso cara não não vai dar boa infelizmente aqui eu gastei tudo no mesmo né eu sou um animal mesmo nome do caralho porque o que aconteceria eu poderia simplesmente eu não eu não poderia eu posso para ganhar alguma coisa legal cara vem o frankstein zinho ali a cat ali eu já tenho né pra energia do veromos eu tenho um monte de vagabunde aqui tem um monte de harpoon cara um monte de vagabunde gente sabe que esses vagabunde cara eu devia ter feito para pegar a missão mas acho que ela não vai dar boa a missão aqui faltou 20 cristais galera então vocês já podem sair aí do vídeo né só não se esquece de curtir de compartilhar tá e eu vou ficando por aqui para nossa alegria olá vamos para a corrida usar energia é cara completar missão isso daqui eu vou ganhar mais 10 então não vou conseguir fazer senão vocês podem ter aí uma chance não setecentos e trinta e cinco cristais cara eu já fiz a o desejar aqui eu não vou gastar sem para ter o risco né vou gastar mais 20 para ter o risco de ganhar sem aí para fazer o vídeo então vou ficando por aqui se eu conseguir mais energia eu voto mas semana que vem ó vai ter muito mais vai ter muito mais alegria aí para vocês tá vai ter muito vai ter muito mais pergaminhos então aguarde a próxima sexta do invocador essa sexta aqui deu boa deu sorte até tá lembrando aqui eu tô tentando fazer o veromos como principal mas ele tá nessa situação aqui ó eu precisava dos personagens e eu falei que eu invocar ali algumas fazer algumas invocações aqui dos fragmentos galera mas o que que acontece né eu tenho bastante fragmento aqui ó dá para fazer quatro invocações de 200 só que ele não tem nenhum que vai usar aqui eu já tenho o viking tá não tem nenhum aqui que vai usar para fazer o veromos entendeu a água não mas você tem que ver que tem os personagens ali boa né como a caixa de fogo né como também o arcanjo aqui de água tá e também tem aqui o pioneer de fogo de fuego e também o brown o brownie mais gente que ele se não me engano faz um monstrinho lá que pula na bolinha quebra né a defesa dos inimigos por uma rodada né mas fazer o que né cara aplicar a cara tá aqui morreu efeitos benéfico do inimigo diminui a defesa do perturba do coração blá 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 eu não lembro o nome desse desse brownie mais gente mas fazer o que né eu comecei agora sou iniciante então paciência com o gufo girl fora isso aqui não tem mais nenhum que eu possa tá vendo esse esquema aí guarda elfico eu não curti muito então a múmia também não curti muito então não tem nenhum monstro aqui que eu posso usar para o veromos por isso que daí pra mim não compensaria gastar aqui essa semana tá daí da semana que vem eu tenho que ver aqui se algum do veromos senão também não vai gastar no veromos mas só tem um inferno de vento então na próxima semana né na outra ainda eu posso gastar porque tem aquele personagem que eu não tenho né mas daí paciência vocês que manjam em que entendem qual desses monstros aqui na semana seria interessante eu gastar com e com esse arcanjo eu vou fazer aí duas sumonadas só e me desenho em boa sorte tá porque daí dá 100 né daí eu fico para outra semana vamos ver se eu consigo pegar o arcanjo eu gostaria muito de ter esse arcanjo cara vou até colocar aqui ó vou dar um ok nele aqui está aqui uma macumbia básica e não brilhou beleza vai ver um tal ou este vai virar fugir provavelmente porque eu preciso fazer um monstro quatro estrelas cinco estrelas então morava eu acho que é isso né não tô louco vamos lá de novo clica no arcanjo aqui evoca a não deu boa nossa ver o guarda é fico cara bom beleza vai virar fugir também foda-se quando atacar diminui blá blá ataca quatro ovos blá 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 esses personagens de pvp aqui mas eu preciso de personagem para farmar então então não deu boa vou ficando por aqui vou fazer umas evocação do coração aqui ó vamos ver se vem alguma fugir legal aqui eu não vai vir nada nessas evocações aqui nem pra vir um três estrelas cara uma porcaria mesmo é um outro viking retardado enfim né mas é o que não vem não vem pontos insuficientes acabou tudo minha vocação social gostou do vídeo curta compartilhe se inscreve no canal até o próximo vídeo e foi dever do evocador blá 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 na verdade falta só o rende porque eu já tenho o cooper ou o bronze como muitos conheces e que legal cara que legal essa evocação foi chunai em pena que não deu para invocar 11 porque eu acho que é brilhar para caralho mas fica para o próximo vídeo né dois raios em um único vídeo cara sensacional só bem que podia vir um night five né dois raios em um único vídeo mas não vem enfim foi e aí e aí e aí e aí